Fala galera, você está no GameplayRJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones, estamos de volta com Far Cry 4 e galera, será que finalmente iremos terminar o jogo? Já estamos no Forte do Pagamin, só falta encontrá-lo e comer ele na bala. Ó, tem que entrar nesse carro aqui, vambora. Eu posso ir para a montada, mas não é o caso, senão ninguém vai dirigir essa bodega. Isso aqui era o vilarejo antes do Forte, era uma defesa básica e está lá a casa do Pagamin. E eu vou vir aqui com tudo nessa porra. E ficou preto o mapa... Caralho, não está aparecendo... O que está acontecendo aqui? Porque esse mapa não está aparecendo para mim? Ah, é lá no fim do mundo. Ah, não, que doideira, a base dele não é aqui, eu já tinha dominado essa base, achei que era aqui, não, é uma outra parada. Vamos lá, vamos lá. Pagamin, você já era. Você já era, irei destruí-lo. Vamos lá. Vamos lá. Aquele ali seria o Buda? Pô, não tem nem trajeto no mapa para a gente seguir. Pelo menos não, no que eu estou vendo aqui. Realmente tinha que subir bastante, então... Fazendo a volta na montanha aqui. Será que a Mita vai voltar no final e tentar me matar, ou coisa do gênero? Palácio real, chegamos. Vamos lá. Ah, essa aqui não é a primeira parte do jogo, que você vem aqui e janta com o pagamin e tal? Confronte pagã, vamos lá. Cadê? Cadê você, pagamin? Ih, rapaz. Entra! Peço desculpas pela bagunça, mas enviei os empregados para casa. Se bobear, você atirou neles no caminho para cá. Bom, antes de começarmos... Com quem estou falando? O filho que voltou para espalhar as cinzas da mãe, Ou o louco que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha. Se eu estivesse falando com o primeiro cara, Então eu diria... Pra sentar? Sermos civilizados? E saborear a comida? Mas... Já tentamos isso, não é? No nosso primeiro encontro, Você sentou bem aqui, Ou estava aplicando a voltagem nos mamilos do seu acompanhante Ruth. Eu estava bem assim. E quais foram minhas exatas palavras? Ah, Fique aqui, Coma o rangon de caranguejo, Não se mexa, Eu volto logo. Bom, Se você tivesse ouvido, Esperado por mim, Então... Voltaríamos juntos aqui imediatamente, E espalharíamos... As cinzas da sua mãe. Então você deve ser... O segundo cara... Que não escutou... E ao contrário, Decidiu se juntar aos outros macacos. E começar a jogar merda por aí. Mas olha só... Vamos começar do zero. Você tem duas escolhas. A primeira é atirar em mim, O que não tem graça. Ou... Você pode se sentar, Saborear a comida. E você e eu iremos espalhar as cinzas da sua mãe. Juntos. Tá, o que eu posso fazer? Eu tenho escolho de matar ele? Acho que eu não tenho opção. Toma. O rei está morto. Não posso deixar esse psicopata vivo. Pô, vai acabar assim? Fio, me foda-se. Pô, espero que aconteça alguma coisa, né, cara? Tá, eu vou pular os créditos. Pô, na moral, Se esse for o fim do jogo, É o fim mais ridículo que eu já vi na minha vida. Não tem final? Ai, meu Deus do céu. O final... Zoado. Que você consegue zerar o jogo em 15 minutos. Se você ficar lá no início e esperar. É mais legal que esse, Se esse for o final. Ah, não. Alguma coisa vai acontecer, tá? O Pagan morreu. Ótimo, meu irmão. Até que enfim acabou. Você encontrou a Lakshmana? Não. Eu não sei o que é. Acho que não é importante. Kirat está livre, irmão. É só isso que importa. Venha comemorar. O Momohan gostaria que você comemorasse. Bom. Vamos comemorar, então. Vamos lá. Vamos ver. Calma aí. Eu quero que aconteça alguma coisa. Ih. Oi, vizinho. Ah, Sr. Gale. Bem. Acho que é isso, então. Chega de pânico e destruição? Vai aposentar o antigo lançabíceis? Claro. Eu gosto do que você fez com esse lugar. Será triste vê-lo partir. Bota na prateleira do jeito que estava. Juntando, poeta. A menos que... Negócios inacabados, talvez? Pontas soltas para amarrar? Ou pessoas que precisa matar. Foi o que eu disse, Donald. Meu nome é Yogi, papaca. Fumo? Fumo? Não dessa vez. Obrigado. Bom, tem coisa de fazer ainda, né? Pelo visto. Que isso? O que foi aquilo que apareceu? Agora eles estão aqui do lado da minha casa? Aparentemente, sim. Minha casa está aqui e ela continua aqui, né? Será que liberou mais alguma coisa? Depois que eu zerei de fazer? Não, já comprei tudo. Aí, ó. Ué, mas eu já dominei a fortaleza do pagaminho faz tempo, não? Já aqui. Isso aqui, não foi? Já tomei isso aqui faz tempo, velho. Tem o palácio também que eu vou investigar depois. Porque eu não olhei essas coisas direito, né? A fortaleza dele já era. Não tem mais nada. O mundo é meu. Já dominei isso aqui faz tempo. Vamos ver o que mais vai acontecer. Aconteceu nada, pelo visto. Bom, vamos então para a área. Onde que está a missão do caminho dourado? Vamos comemorar e tal. Cadê? Pô, sério? É o que não tem nada do caminho dourado aqui? Poxa, sério que não vai ter final, finalzinho mesmo e tal. O que aconteceu com a Amita e tudo. Não vai ter. Poxa, eu estou bem decepcionado se esse é o fim do Far Cry 4, hein? Poxa, que bagulho nada a ver. Eu vou sair um pouco daqui? Eu queria comemorar mesmo. Tipo, ter uma festa, alguma coisa. Não, vai acabar assim? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse mapa. É, só tem as coisas para completar. E mais nada. Não curti, mesmo. Bom, o jogo é bom para caralho. Far Cry é incrível. Eu gostei muito desse jogo. Ainda vou continuar jogando. Tem coisa para fazer, né? E a gente vai brincar aí bastante. Vou investigar a casa do Pagamin. Coisa e tal. E vocês vão ver isso em breve. Galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Dicione no vídeo favorito se você gostou. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí